Nova dança para o nosso mercado Direita à mente dos convencidos Nós vamos embora Quatro bandas Batidas inovadoras Bem-vindos à inovação Quatro bandas com topo startup Novidade em primeira mão Nunca duro qualificado Tudo da nova geração Acabamos concretizando O que de ontem foi imaginação Bomba o company no comando Em grande momento de ação E a força que nos tem é dado Obrigado de coração Dá como coisas que não tem volta A palavra da receita lançada E a oportunidade perdida Continuamos nesta luta Tanto no guamo como no guanda Tem qualidade e até na escrita Pra levantar com a monta toda Feita doce e seta espalhada Para nós gostos de quente são skinny Feita com gueto ou quadribanda Batilha que nem Facebook E pode espalhar na top banda Há coisas que vem feia da moda Mas pra nós vamos pra ter a festa Que já vem essa irada moda Que já vem essa irada moda Já que não queriam abrir nos portas Entramos pelas janelas Com resultado de muita luta Os poucos juntam-se parcelas Pagamente deram por conta que Roubamos a vossa atenção Facilmente pelas vossas telas Fala-se pouco e muitos acertam Para não ser que nem muita garela Já tentaram nos amarrar Mas a porta era tão frágil Que acabou mesmo por rebentar Obrigado melhor não tentares Com pouco que tens para não estragar Se tentares contra mim Facilmente irás te enterrar Tanto dura como um enjôo Usa alguma revisa para vomitar E eu não sei como oxigênio Que usam para inalar Valoriza hoje o que tens Porque a vida pode ensinar-te A valorizar o que tens Se não cuidares do teu peixe Vais-te contentar com as espinhas Vamos ao passo a passo Eu fiz o deste desempenho Com a ajuda da minha caminheta Que o pego sobre o caderno Estamos para o nome que rola e o limite que atingiu o extremo Cantando da maneira exata Trazendo o futuro moderno Enquanto estei no precipicio Apreciando-nos trabalhando Quando a banda tornou-se um vício Quando a banda dos convencidos Terminamos com malefícios Agora estamos mais unidos Se baixarmos o autoestima Faz o que que contracendemos Parecemos valorizados Valorizamos-nos a nós mesmos Mantemos, induzidemos e a nossa meta alcançaremos Mãe gostam nesse mambo Mãe gostam nesse mambo Mãe gostam nesse mambo Mãe gostam nesse mambo Obrigado.